A origem do primeiro habitat humano, a pedra. Um elo com a natureza, testemunha da evolução das eras. Tornou-se arte, esculpida com destreza, como os hieróglifos inscritos em monumentos antigos. Moldada com maestria pelos nossos ancestrais, construiu tempos, pirâmides e cidades. Manifestando uma relação sagrada com a terra, numa precisão que desafia a lógica. Ergueu imponentes castelos e catedrais, proclamando a ambição humana de alcançar as alturas. Transformou-se em poesia arquitetônica, elevando-a a novos patamares de beleza e complexidade. Marcou a representação do progresso humano e a sua busca constante pelo apuro estético e aprimoramento do bem-estar. E agora, emerge como a fonte inspiradora de um autêntico projeto de casa esculpida. Itamarista. Entupi Guarani, pedra bonita. A arquitetura elementar que ecoa a essência de um lar. E um monolito sustentado em solos marista. Um monolito sustentado em solos mar